Oi turma, tudo bem com vocês? Vamos cantar nossa música do Boa Tarde? Boa Tarde, amiguinho, como vai? Tudo bem! Boa Tarde, amiguinho, como vai? Tudo bem! Faremos o possível para sermos bons amigos Boa Tarde, amiguinho, como vai? Tudo bem! Hoje a Pramaíra veio ensinar para vocês uma música nova Sabe de quem é a música? Do sapo martelo Vamos aprender? É assim Sapo martelo faz tuqui, tuqui, tuqui Come muita mosca e tuqui, tuqui, tuqui Enche a barriga e tuqui, tuqui, tuqui Pula bem alto e tuqui, tuqui, tuqui Nada na lagoa e tuqui, tuqui, tuqui Nada numa boa e tuqui, tuqui, tuqui De novo Sapo martelo faz tuqui, tuqui, tuqui Come muita mosca e tuqui, tuqui, tuqui Enche a barriga e tuqui, tuqui, tuqui Pula bem alto e tuqui, 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 tuqui Para quem tiver aí com vocês A Pramaíra mora sabe aonde? Num prédio O meu prédio é bem altão E agora a gente vai pegar a nossa apostila Lá na página 8 E a gente vai ter que procurar figuras Se não tiver figura pode fazer um desenho também Se vocês morarem numa casa Tem que fazer aqui na nossa apostila Um desenho de uma casa Se vocês morarem num prédio Tem que fazer um desenho de um prédio Combinado? Caprichem bastante nessa atividade Que quando a gente voltar para a escola A Pramaíra quer ver, tá bom? Um beijo turma A Pramaíra está morrendo de saudades Tchau